Olá, mongolores e mongolos! Eu sou a Dira e esse vídeo eu vou dedicar pra Atenciosa, literalmente, Brie Roberts, que é uma das geradas desse ciclo maravilhoso e que fique claro que esse vlog é apenas com intenções de exaltar, pois eu tenho muito respeito pela menina gerada em questão. Então, vamos para os 5 detalhes que só a Brie Atenciosa percebeu. Tem sim uma coisinha ou outra que poderia ter sido melhor pensada, além de umas manchas na saia que estão corroídas por conta da edição, mas nada que tire o maravilhoso trabalho que você fez. Vamos começar de leve. Aqui temos um exemplo de quando você diz algo e a pessoa leva muito a sério. Como? A Julia fez o vestido sujo e a Brie meio que achou... sujo. Mas por conta da edição, óbvio. Entre o telhado do Starbucks e os dois guarda-chuvas, um pouco desse fundo, das árvores, está sem dor. Acredito que tenha sido falta de atenção, mas... num ciclo All Stars, isso não deveria sequer acontecer. Essa foi mais pra um tapa na minha cara, porque eu fiquei encarregada de ver os erros pequenos dessa foto e totalmente deixei passar. Portanto, exijo respeito, não ria, corta! Ainda me perguntam até hoje como a Brie bateu o ouro nisso. Jurada de análise completa faz isso. Mas olha só pros seus peitos, menina. Como é que você não notou a diferença de um pro outro? Ok, que nós mulheres sempre temos, mas isso aí já tá demais. Eu ri tanto nesse, como vocês estão vendo agora, que eu me vi obrigada a analisar a foto da Kita pra ter certeza do que a Brie tava falando. Brie, mulher, você vê gente morta também? Tenha atenção, porque o recorte entre o que tá dentro e fora do sapato tá muito mal feito. Tem uma migalha muito estranha na sua perna esquerda. Tudo que eu posso dizer é que eu só não caí pra trás nessa porque eu não sou jurada e não posso exigir a almofago pra me jogar. Faltou respeito com a deficiência da Amy, lembre? Mas confesso que eu ri horrores com isso, mas com total decência. Os pés do moço ficaram bem falsos também, mas não dá pra descontar ponto por isso. Só fica a dica pra próxima. Ok, o motivo desse ter ficado em primeiro é que esse detalhe enfatizado pela Brie, ela conseguiu colocar o Make Me A Superstar em um novo nível de dificuldade, levando em conta que esse pé é do próprio The Sims. Ponto pra Brie. Essa foi a minha listinha, espero que tenham gostado. Brie, eu te adoro e espero que... até que você tenha gostado. Definitivamente agora, nós modelos, temos mais uma coisa para nos preocuparmos. Tudo é aprendizado. Um beijo e paz. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto